Galera, esse aqui é o canal do Wellington F8, tá? E ele já está numa loja que tem uma moto da Tri-Fi. Tem jeito, vai ter jeito. Na moral, velho, eu tô vendo a moto aqui e, assim, eu tô encantado, velho. Tô encantado e eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Porque é uma moto, sem sombra de dúvidas, impecável, maravilhosa, não tem o que dizer. Então vem comigo, o canal dele é o Wellington F8. O Wellington F8 é o canal dele, tá? Então eu vou deixar um like aqui, vou me inscrever. Me inscrever pra dar um help. Inclusive, se vocês quiserem assistir o vídeo original, tá na descrição, tá? Agora, gente aqui aparecendo. Vou apresentar pra vocês as motos de entrada da Tri-Fi, feitas em parceria com a Bajaj. Primeiramente... Cara, pelo amor de Deus, olha a qualidade... Não, para, para, 29.990, meus amigos. Olha, é uma moto, meus amigos, que... Meu Deus do céu. A moto é... Eu tô sem palavras, eu não consigo contrapalar. Olha o detalhe do banco, meus amigos. Olha isso aqui. Olha isso daqui, cara. O detalhe do banco, todo frisado. Olha o nível de acabamento do tanque. Aqui não é plástico, não, meu amigo. 35 mil reais com um tanque de plástico, não. Isso aqui, ó... É metal, tá ligado? É isso aí mesmo. Ó, suspensão invertida, do jeito que tem que ser. Rodinha de liga. ABSzão de duplo canal. Balanço de alumínio. 40 cavalos. Não tem essa de 24 cavalos, não. Vamos ver, vamos ver. Speed 400, como vocês estão vendo aqui. E ali, Scrambler... Nossa, ó, Scrambler 400X, gente. Que que é isso, meus amigos? Olha, protetor de carta. É protetor aqui pra curva do escapamento. Escapamentinho todo diferenciado. Banquinho bipartido. Ó. Oitão, dois níveis, né? É um banco de dois níveis. E é bipartido também, tem uma divisão aqui. Proteção pro tanque, cara. Aqui no joelho, olha que coisa magnífica. Cara, que moto, meus amigos. Que moto. Não, para. Para com isso aqui. Já começou bem. Já não é Truinf. É verdade. É Triumph, né? Truinf, aquela vez foi... 400X. Dá pra ver de cara que a proposta das duas motos se diferenciam, né? Nossa, né? Você consegue perceber que a Speed é uma moto mais baixa. Cara, eu não sei vocês, mas eu gosto muito da Speed, velho. Cara, que motinha sensacional, meus amigos. Tem condição... Olha que... Não, para. Para. Que que é isso? Tem um pneu mais voltado com o hold, principalmente aqui na dianteira. Que é 17 polegadas. Enquanto... Enquanto a Scrambler, 19 polegadas. E com pneu de uso misto, tá? Ambas com 17 na traseira. Mas aqui 150, com perfil mais largo. E a Scrambler com 140, menos largo. Um pneu mais alto, voltado. Eu compraria a Speed. E eu pegaria a Speed. Por que que eu pegaria a Speed? A Speed faz mais o meu gosto, pessoal. Porque é uma moto mais clean, mais limpa, tá ligado? É uma moto mais street. Mais urbana. Mas do jeito que eu gosto. É do jeitinho que eu gosto. Eu gosto de moto assim, ó. A outra, ela também tá magnífica. Mas eu prefiro assim, ó. Assim, pra mim, é perfeita. Para o uso misto, como eu falei. Outra diferença é que a Speed 400 tem uma suspensão de 140mm aqui na dianteira. E a espessura, quanto que é? Será que é 37? E 130mm aqui na traseira. Meus amigos. A Scrambler... Olha esse banco, gente. Não, eu tô apaixonado na Speed, cara. Não vejo onde andar. E 130mm aqui na traseira. Enquanto a Scrambler... Olha isso, gente. Ah, não, não dá pra... Cara, que que é isso, velho? Olha isso. 29.990. Olha o nível de acabamento do banco. 150 na dianteira. E 150 na traseira, tá? Observem que ela é bem alta. Olha só como é que o colega aí fica na ponta do pé. Caramba, é alta mesmo. O cara, aparentemente, né? Assim, é que eu não tô ali. Mas ele não aparenta ser uma pessoa tão alta, né? Ele deve ter o quê? Um 1.75 de altura. E ali, pelo sapatênis, né? Eu acho que ele deve ter o quê? Um 1.75 de altura, né? A Scrambler tem 835mm de altura. Enquanto a Speed tem 790mm. Nossa, mano, que moto sensacional. Gente, desculpa. Desculpa. De altura do banco, né? Do assento em relação ao solo. Magnífica. O tanque de combustível de ambos modelos tem a mesma capacidade de litragem. 13 litros, tá? Não dá pra falar o consumo ainda. Olha o detalhezinho aqui no tanque, ó. Pra parar o armamento, pra parar o revólver. Pra o revólver não ficar pegando aqui, ó. Hã? Que nem diz aqui no interior, né? Pra descansar o revólver. Olha o revólver aqui, onde que põe o revólver. Que nem fala aqui na minha região. Descansar o revólver. Põe aqui, ó, no solavanquinho aqui. E a tampa do tanque é mais na lateral do... Mais na lateral do tanque, velho. Olha a tampa onde que tá. Ela tá levemente à direita. Porra. Haja vista que não tem teste ainda disponível, tá? Nossa, olha que... Nossa, meu Deus do céu. As motos estão rodando o Brasil todo. Ela tem um painel muito top, tá? Que mescla um elemento analógico, que é o velocímetro. E uma tela digital multifuncional, com muitas informações. Giro do motor. Indicador de marcha. Entre outras informações. Motor. 400 cilindradas. Não podem observar. Aprende aí, viu, Rondeiro. Ó, presta atenção aqui, Rondeirinho. Quando você tá pagando 35 mil em 24 cavalos, né? Motorzinho, arrefecido a óleo. Aí, ó. Presta atenção aqui, Badaman. Presta atenção aqui, ó. Escuta. Só escuta. Depois você rateia. Depois você posteja nos comentários. Mas só escuta agora. Só absorve. Só observa. Ó. Marcha entre outras informações. Presta atenção. Motor. 400 cilindradas. Não podem observar. 40 cavalos de potência. E 3,8 quilos de torque. Transmissão 6 velocidades. Um detalhe interessante em graça já assistida e deslizante, tá? Podendo, na escândula, ser desligado o controle. Perdão. O freio ABS traseiro. Não, só pode desligar o freio ABS traseiro. Ó, molecadinha do Esqueça Tudo, tá? Ó. Esquenta tudo. Pra desligar o ABS da Sahara, tem que tirar ali, ó. Ó. Componente de dentro da moto. Aqui, ó. Você aperta o botão, bem. Ó. Ó. Já era. Tá? Esqueça tudo. Paga 35 mil numa moto de 24 cavalos aí, bebê. Só porque é trail. Vai lá. Ei. Pei, pei. Esqueça tudo, Badaman. Esqueça tudo, bora. Aqui nos comandos lá direito, botão de corta corrente, ligar a moto, pisca alerta. Já aqui do lado esquerdo, lampejador e farol alto. Botão do DRL e o farol. Seta e buzina. Embriagenzinha com regulagem convencional. Tá maluco, né? Observem também a dianteira aqui, ó. A frente da moto. A frente, a frente. Olha só como é que... Prepara, hein? Prepara, prepara. A frente maravilhosa. O guidãozinho da Speed é mais estreito em relação ao guidão da Scrambler, Scrambler, que é bem mais largo. Olha só a diferença. Caramba! Bem mais largo. Tem aqui um protetor de mão também. Pra ajudar você aqui no off-road. Tem um protetor aqui de farol. E os pneus, caro street. Metzelle é caro street. Pneus de uso misto. É aquilo, né? A moto é linda, maravilhosa, mas eu posso ver... É... Assim... A revisão vai ser paulada, meu amigo. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo falando da revisão, ainda bem porque já saíram os valores aí, tá? E aí eu posso trazer pra vocês numa boa. Muito bacana esse detalhe. Escapamento também aqui, observe que é diferente. É um escapamento... Uma parte quase dupla, né? Banco bipartido. Praticamente em um nível, mas é um banco bipartido. Parece mais confortável do que aqui o da Speed... Psss... Gente, meu Deus do céu. 400. Ó, o descanso do revólver, né? Que nem fala aqui na minha... Parece mais confortável do que aqui o da Speed 400. Descanso do revólver. Bora. Outro detalhe interessante é o peso delas. Na Scambler você tem uma moto com 179 kg já em ordem de marcha. Bem leve pra categoria. E a Speed mais leve ainda. 170 kg já em ordem de marcha. Ou seja, com todos os fluidos. Cara, que... Gente, na moral, desculpa eu vou ficar pausando, mas não tem como. Porra. Nossa vida, meu Deus do céu. O que é isso aqui, velho? Olha que tanque fenomenal. Fantástico. Maravilhoso. Olha isso aqui. Para, meus amigos. É outro nível de glória. Para. Outro detalhe... Ah, a moto é caro. Ah, a manutenção é caro. Meu amigo, você já tá pagando caro em moto de qualquer jeito. Paga caro numa coisa que pelo menos vale a pena. Né? Porra. Pelo amor de Deus. Interessante é o sistema de freio. Sistema de freio da Bybee, que é uma subsidiária da Brembo. Já vem com a Aerokeep, como podem observar. E um detalhe interessante. 300 milímetros aqui na Speed e 320 milímetros na Scambler. Um pistão, uma pinça com quatro pistões. Que isso? Quatro pistões. Dificilmente uma moto de baixo. Ah, nossa, velho. Bem interessante, velho. A entrada vai ter uma pinça de freio tão eficiente quanto essa. A maioria vai ter pistão duplo, mas não quatro pistões. Eu nunca vi. E aqui na traseira, 230 milímetros em ambas as motos. Aerokeep também. Freio ABS de duplo canal. Suspensão traseira. Balançona de alumínio. Aqui tem um reservatório de gás. A da maior eficiência. E observem aqui o banco. Mano, olha aqui. Gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Estamos falando de uma moto de 29, 990. Triumph. Olha o nível do acabamento desse tanque. E a bajagem que monta. Tudo isso aí que vocês estão vendo é a bajagem que monta. Os indianos lá, ó. Boiando no Gandes. Entendeu? Boiando no Gandes lá, ó. Comendo tudo que vocês imaginam lá naquelas feiras deles, doidona. É os caras que fazem isso aí. Olha o nível de trabalho dos caras. As Triumph. Mano, o povo sai tudo do Gandes pra trabalhar lá. E olha o nível de trampo. Aqui no Brasil é aquele banco da Saara. Que agora é texturizado. Parece um tecido. Enquanto o da XRE era um couro liso. Olha o nível aí. 29, 990. Fala pra mim esse rondeiro fanático. Que aceita pagar 35 mil na Saara. Não merece mesmo a Ronda. Merece a Ronda mesmo. Tem que deixar se lascar na mão da Ronda mesmo. Como falei pra vocês. Diferente aqui. É interiço. Em dois níveis. Mas bem leve. A revisão é cara. Mas lembre que a cada 16 mil km. Ou seja, 16 troca de óleo. De CG. Até ter que fazer novamente. Verdade mesmo, cara. Porra, meu irmão. Nossa. E o escapamento dela aqui. Só um escapamentinho que eu achei... Podia ser um escapamentinho mais trabalhadinho, né? O da Scrambler é bonitão. Mas esse aí ficou meio assim. Deixando a desejar. Caramba, vem com protetor de motor também. A música é mais harmônica, né? Essa aqui também tá com protetor aqui. Olha o tamanho do radiador, meu amigo. Diferente da Scrambler. Aqui não tem. E aí? Mas Scrambler não tem mesmo. O que vocês acharam mais interessante? Speed, Speed, Speed. Scrambler ou Speed. Lembrando que o chassi delas é diferente. O ponto de ancoragem é diferente. A Scrambler tem um entre-eixos maior. É mais alta. É mais pesada. Por isso essa diferença. Mas repito, o motor é o mesmo. Uma ela é mais pesada. Acredito que por isso o disco de freio é maior. 320 milímetros. Em abril eu vou buscar do meu sogro, hein? Meu sogro pegou essa daqui, ó. Ó, ele vai pegar essa aqui, ó. É... Rapaz do céu, eu vou ter... Olha, na moral, eu acho que isso não é couro de vaca, meu. Claro que não é couro de vaca. Isso aqui que foi feito na Índia, pô. Boa noite. Tem informações. Chama aí no zap aqui, meu queridão. Tá passando o zap aqui do lado, aqui no rodapé. Chama eu lá. Olha, é mais pesada. Acredito que por isso o disco de freio é maior. 320 milímetros. Contra, repito, 300 na Speed. Uma pinça com quatro pistões, hein? Caramba. Protetor aqui também, hein? Olha o tamanho do radiador. Ei! Ei! Oh! Presta atenção aqui, velho. Oh! Chega pertinho do pai aqui. Vem aqui, viu? Isso aqui que é radiador de verdade, ó. Líquido. Ei! Radiador líquido. Líquido. Oh! Mesmo preço que você paga nessa área, hein? Ah, Marlon, é outra categoria de moto. Caguei que é outra categoria de moto. Tô nem aí. Dane-se que é outra categoria de moto. Isso aqui, você tem que ver que o que você paga numa moto que é 35 mil, só por causa de categoria, você pega uma moto de 40 cavalos aqui, ó. Acessório, tá? Tudo acessório. Muito bacana os modelos. Vejo como um CGZone 1982. Os caras vão comprar e deixar só o cano e sair pondo na chapa. Nossa, a vida... Ah, não. Se o cara colocar uma moto dessa aqui na chapa... Porra, na moral, o rapaz tem que ser isolado, velho. Porra, na moral, olha que judiação, gente. Como falei pra vocês, guidãozinho bem mais largo, visivelmente. Espelho também aqui tá bem diferente, ó. Só esses protetorzão de mão aí que é meio tiozão, né? Eu não... Assim, cada um e cada uma é... Porra. A mesa mais alta, realmente, a posição de pilotar é diferente. Essa aqui é uma moto... Meu Deus. Não tem condição, não, velho. Não tem maturidade pra ver isso aqui. Mais luz urbana, naked. Enquanto a escranga, uma moto mais aventureira, digamos assim. Ó, pra toda a obra. Suspensão bem robusta. 43 milímetros de diâmetro. Caramba! 43 milímetros de diâmetro, meus amigos. A da Dominar 400 é 41. Ou 43 também. Dominar 400. Eu não lembro agora. Acho que é 43, né? Caraca! Suspensão em tantas, né? Sem regulagem. Mas... Espera-se que seja bem calibrada, né? Vamos ver aqui. É louco. Eu vou subir nela pra vocês verem a questão da altura. Suba. Eu tenho 80. Então vocês vão ver como é que vai ficar. Ó, ele tem um e 80, hein, bora. Então da altura nos dois modelos. Sobe aí, meu filho. Bom, pessoal. Subi nela aqui agora pra vocês verem como é que fica em relação à altura. Repetindo um metro e oitenta. Coloco um e oitenta. Eu tenho 10 centímetros menor que ele. 10 centímetros mais baixo, né? Então pra mim tá suave, né? Nem que for pra ficar na posição bailarina ali na pontinha do pé. Parar no semáforo, né? Na pontinha do dedão ali. Lá ele. Olha só como é que... Muito tranquilo, tá? Acho que a partir de um metro e sessenta, menos, até você consegue pilotar a speed tranquilamente, tá? E a Scrambler, por sua vez. Mas, como eu falei, aí sim é uma moto mais alta. Tendo 835 milímetros. Visivelmente, mais alta. O pé já não fica os dois tocando ao solo. Olha só, posição de pilotagem dela. Muito boa. A pedaleira... Caramba, é verdade. Mano, que posição top de pilotagem. Meu sogro é da altura dele, velho. Meu sogro tem 1,80. Ela também fica um pouco mais à frente. Enquanto na speed a pedaleira fica mais recuada, né? Mostrando a proposta da moto. Que moto magnífica, meus amigos. Em relação aos valores... Desculpa, gente. Desculpa. Tá custando R$ 29,900 a speed, tá? Olha só o colega aí que começou a subir nela, em relação à altura. R$ 29,00. É, o sapatênis, né? Já são sapatênis ali. R$ 29,900 contra R$ 32,900 da Scrambler 400X. Aí, essa diferença de valores não tão grande. Lembrando que, senhores, a BMW G310GS está custando uma faixa de R$ 33 mil, sendo que tem 34 cavalos de potência. É, não tem comparação, meus amigos. Olha o diâmetro, a espessura do cano de descarga. Olha isso aqui, gente. Não, vamos voltar aqui um pouquinho. Ô, louco, olha isso aqui. Rapaz do céu. Não, a moto é... Tá custando uma faixa de R$ 33 mil, sendo que tem 34 cavalos de potência, contra 40 cavalos de potência da Speed 400. Mesma coisa, a G310R, 34 cavalos de potência e custando na faixa aí de R$ 30,000, R$ 32 mil, contra R$ 29,900 da Speed 400. Rapaz, que moto magnífica. Gente, o Wellington F8, o link tá aqui na descrição, eu já deixei o like, comenta. Mano, já me inscreviu no canal do cara. Que moto, né, meus amigos? Que moto, meus amigos? A moto é muito bonita mesmo. Pena que aqui na minha loja... Ah, na minha loja é bom, né? Pena que aqui na minha região, onde tem loja da Triumph, será a última região que chegará essa moto. Brincadeira? A última, última região que chegará essas motos aí do showroom, né? Que as motos vão chegar aqui no... Pra fazer conteúdo, né? Então, quando eu for ver a moto, pessoalmente, com certeza, muita gente já fez vídeo. Então, porra, aí é foda, né? Na faculdade tinha um anão que tinha uma... plazando, né? Mas... Pelaση Com... Pelação Com... Pelação Com... Obrigado.